Estamos na Ricardo Veíto Compass, Vendo e Troca e Financeiro, telefone para contato 8599-287-3615-8899-461-1022. Você quer esse aqui mesmo? Preciso de habilitação, né? Zero quilômetro aqui. Rapaz, só na Ricardo Veíto que tem moto, zero quilômetro assim? É só aqui, tem. Preço bom e qualidade aqui também. É só aqui. Parcelo, cartão de crédito. Me mostre as suas motos que você tem aí no estoque aí. Mostre essa aqui, a BIS, a BIS. Olha, rapaz. E essa aqui é uma... A FAN, né? A FAN, né? A FAN, né? E essas outras aí? Tem mais titã, né? Que titã. 160 também. Tem outra mais usada aqui. Tem muita qualidade aqui. É só aqui, viu? E o atendimento aqui, oh, tá de parabéns. A BIS tem água, tem cafezinho, tem banheiro, tem wi-fi. Ó, e pra vocês que não sabem, hoje tá sendo líder de venda no mercado de Itapoca, Ricardo Moto. Mas por causa de quê? O melhor vendedor de moto. O caba sabe vender. Tem preço e qualidade. Manel Lisboa do Dizé. Gostei. Gostei do atendimento. Vai levar a moto. Vou ter que comprar uma moto com esse ônibus. Pronto. Financeira. Na hora. Passa cartão. Na hora. Pix. Na hora. Dinheiro. Tudo. Promissora. Tudo. É só para o Ricardo Moto aí. Vem pro papai. Vem, vem, vem. É show. Show papai. Tamo junto misturando aqui, oh. Broz, todo tipo de moto pro seu gosto. Amanhã é o dia das mulheres. O marido quiser dar de presente a sua mulher uma moto, uma BIS, uma POCA, esse cantinho. Vem para o Ricardo Motos. Ta pipoca Ceará. Tamo junto misturado e bom dia a todos. É show papai. Valeu galera. Bom dia. Tchau. Tchau.